E a Goiás TV está na Clínica Mase e a gente recebe Ela que é odonto-pediatra, doutora Silvânia Doutora, é um prazer tê-la aqui com a gente na Goiás TV Olá, boa tarde, é um prazer receber você também Hoje nós estamos aqui pra gente mostrar essa clínica, esse novo empreendimento Eu, dentro da odontologia, eu sou assim, apaixonada pelo que eu faço Atendendo as crianças e agora cada vez mais a gente procura estudar Porque assim, dentro da odontologia, a prevenção é a chave de tudo Então quanto mais novo você começa a fazer tanto tratamento, a primeira consulta do bebê Com essa visão da pediatria é maravilhoso A nossa clínica foi feita com muito carinho para estar recebendo todos vocês Era um sonho, esse sonho se concretizou aqui em Santa Helena Eu não sou de Santa Helena, eu sou de São Paulo, mas há 20 anos moro aqui Há mais de 20 anos Então assim, nada melhor do que proporcionar um ambiente agradável, confortável Para estar recebendo então os nossos clientes que a gente tanto ama A gente é apaixonado pela nossa profissão E agora com esse espaço melhor, eu acho que todo mundo fica muito mais feliz Meus pacientes são muito amados mesmo E como a Tia Silvana sempre fala Meninos, a cada seis meses ou menos, vocês vêm, vêm fazer o atendimento Vêm para a prevenção, vêm para a limpeza, vêm para o flúor Então é isso, a Tia Silvana está em novo endereço Aqui na Avenida Deputado Vilmar Guimarães Bem pertinho do Vital E nós estamos aqui esperando todos vocês com muito amor e carinho Olá, meu nome é Ana Júlia Eu sou paciente da doutora Silvana Estou aqui, muito feliz por ela sempre me ajudar a cuidar do meu sorriso E a prevenção, que é passar o fio dental e sempre escovar após todas as exfeições Venha conhecer a clínica, a clínica está muito linda Olá, meu nome é Caleb, sou paciente da doutora Silvana Faz algum tempo E ela recomendou o uso do aparelho ortodôntico Comecei a utilizar o aparelho por causa que meus dentes estavam muito tortos Com isso, quando ela pôs o aparelho Percebi que uma semana depois Eu já notei uma diferença imensa nos dentes Estava muito mais para dentro E comecei a me sentir mais confortável com esse resultado E hoje estou muito feliz e quero agradecer a doutora Silvana por tudo E pelo carinho que ela tem conosco Sete anos que eu estou em Santa Helena Eu aprendi a amar esse povo de uma forma incrível Não é aquele amor capitalista Nem tampouco o amor humanista É aquele amor personificado Isto é fundamental O ser humano precisa sentir que ele é realmente amado E a Mase surgiu para isso Para estar com vocês, tratar de vocês Inclusive, como a minha esposa faz você sorrir No aspecto de tratar dos dentes E essa questão também Na área de trazer a nova fisionomia Nós tratamos também da questão de risos da alma Porque, na verdade, o rosto é uma manifestação daquilo que você é E não adianta você simplesmente mexer na sua arcaica dentária Se você não tiver bem-estar emocional Então a Mase produz isto para você Um sorriso de rosto físico, dentário E o sorriso da alma Aprender a viver e ter uma qualidade de vida Eu também aproveitando a oportunidade Eu gostaria de pedir a vocês Acompanhe-me nas redes sociais Nós temos YouTube, temos Facebook, temos Instagram Várias palestras nós temos ministrado ali Sobre as doenças e transtornos emocionais É fundamental Não esqueça He, he, he A Mase espera você Nós da Clínica Mase Estamos aqui para receber todos vocês Pacientes com muito carinho e muito conforto Vem nos fazer uma visita E agende o seu horário através dos números Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto